Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 resolvendo o problema dos animais não vou falar de Minas internas aqui de Uberado região dá pra resolver agora uma coisa que é importante pra deixar uma coisa bem clara peça ao Ministério Público e notifique os responsáveis tem responsável por isso aqui gente e aí pessoal, beleza? sou Rodrigo Lima, jornalista gostaram do vídeo? então agora chegou a hora da gente opinar o que você achou do conteúdo do vídeo? isso é favor, contra? deixa a sua opinião, ela é muito importante pra gente construir um país melhor um estado melhor, uma cidade melhor conto com a sua participação e um grande abraço jornalismo aqui tem lado o seu até mais pessoal